Ahahahah Aaaaaaay Esse é o DJ Good Dog O cachorrão das putas Ah, 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 ah DJ Good Dog Cê tá putaria com a 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 Caaza novia não tá suitada Ele é braba nunca Abulé Olha o barulho do amor Olha o barulho do amor Querida Olha o barulho do amor Olha o barulho do amor kuresso Bot 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL